Muito bem, nós estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Nova Olinda onde nós vamos acompanhar daqui a pouco a festa de São Sebastião 2018 e a Rádio Simão na Web vai estar junto com a gente, né? A Rádio Simão na Web, o Garoto Beleza vai estar justamente aqui na Rádio Simão na Web fazendo essa transmissão ao vivo também na rádio e aqui pelo Facebook, Simão, o Garoto Beleza já está presente Olha, ontem já tem muita gente aqui, a expectativa para o grande bingo na festa de São Sebastião e o bingo ainda não começou, ainda dá tempo para você vir, viu? Então o bingo é de uma moto, titã, fã, 125, um carneiro, né? Tem um carneiro, o primeiro prêmio é um carneiro e o segundo prêmio é uma moto, tá bom? Uma moto titã, uma moto fã, 125, zero quilômetro E a Rádio Simão na Web está junto com o Facebook João Alves aqui acompanhando todo o Brasil Olha só, a expectativa é um público bom e o Luizinho de Uraltuba já está presente aqui na festa Caninana de Forró também é a atração de hoje, né? E também Cícero Bodim vai ser na atração de hoje também aqui na festa de São Sebastião e o Face está bombando aí, viu? A rapaziada está ao vivo, para todo o Brasil Simão na Web Rádio Simão na Web Buscando aqui todas as informações para todo o Brasil Vou dar a rapaziada acompanhando aí Rapaziada está se aproximando e chegando aqui Olha, vamos dar uma passadinha aqui, olha As barracas aqui, olha A rapaziada, né? Aí está acompanhando Olha o palco ali para esperar os artistas O palco já está ali para aguardar os artistas E é onde a gente vai acompanhar todas as atrações As atrações aí, né? Do palco da festa O palco da festa é aqui Vamos dar uma passadinha aqui, Francisco Simão Na Rádio Simão na Web Francisco Simão está junto com a gente O garoto beleza O repórter que leva as informações para a Rádio Simão na Web O Francisco Simão está lá Daqui a pouco a gente chama ele ao vivo aqui Na Rádio Simão na Web Juntamente com o Francisco Simão Nós estamos aqui juntos Ah, rapaziada aí, boa noite É, repita calda Aquele abraço, né? Para a rapaziada estar presente O vínculo começa já, né? Aí, a rapaziada está pedindo para filmar aqui, olha Beleza, né? Daqui a pouquinho tem o bingo, viu? Daqui a pouco vai ter o bingo Já comprou a cartela? Já comprou a cartela? Comprei, eu filmar, rapaz Muito bem, ela está filmando já Rapaziada aí que está presente Vamos olhar a expectativa do bingo aqui, olha Estamos esperando aqui a Conferência das cartelas Mas ela está esperando você vir Comprar a sua cartela aqui, olha O bingo é apenas Um carneiro Uma moto nova Daqui a pouquinho, viu? Festa de São Sebastião Eu não sei que está longe, né? É só ligar aí Simão na Web Simão na Web Garoto Beleza Junto Trazendo todas as entrevistas Nós já fizemos entrevistas aqui com Bastante gente Rapaziada Está só começando a festa, viu? Daqui a pouquinho Vai ter o bingo Bingo de um carneiro Bingo de um carneiro E uma moto fã 125 Daqui a pouquinho, viu? Dá uma passadinha aqui Nessa região aqui, olha Beleza Francisco e Simão Vamos compartilhar aí o vídeo Milco Ferreira Direto do barco do Taravá Aê, rapaziada Vai no barco do Taravá Quem estiver tomando Chega para cá também, viu Milco? Rapaziada, aí Chega para cá Tem muita gente aí hoje, olha Estilândia e Suá Daqui a lá Está só começando Aqui está só começando a chegar A comunidade, né? De Algorinda Visitantes Aqui é só começando, viu? Mas você me mandou Terminou de mandar Mas toda a vida que eu mandei Obrigado por vir Só lembrando que Quem está aí direto Na Rádio Simão não é É só curtir as entrevistas aí Com o garoto, beleza? Francisco e Simão Estamos juntos, viu? Vandeleia Oliveira Muito bem, João Muito bem Cadê meu amigo Francisco e Simão? Ainda não apareceu ainda? Não fez? Compartilha aí, Simão Compartilha você também, Vandeleia Compartilha Carol Rodrigo Leninha Vai compartilhando aí Que está todo mundo online aqui, viu? Beleza? Compartilha É a festa de São Sebastião 2018 Festa de São Valinda Para todo o Brasil, viu? Beleza? Daqui a pouquinho A Tainha Ferreira já entrou Compartilha a Tainha Compartilha a todo mundo Daqui a pouco tem um bingo De um carneiro Uma moto Daqui a pouquinho você vai curtir Luizinho do Uraltuba Caninana do Forró Sim, saiu um bodinho E aí a noite espera, viu? A noite espera Graças do Forró também Né? Adriana Alexandre José Valdez Tá beleza Tá ligado, né? Gabriel Bezerra Um abraço Rotação na Valinda Coutinho aqui em São Paulo Aquele abraço Gabriel Bezerra Um abraço aí pra você Não, não É porque ainda nem começou a festa Viu? Não, não Começou a festa aí você vai ver a anotação geral Iago Ferreira Vem pra festa também? Não Rádio Simão na Web Simão na Web Rapaziada Rapaziada que tá ligadinho aí Falou aí garoto beleza Paulo Henrique Maia Nossa praça também Viu? Paulo Henrique Maia aí Acê Chega já Chega já aí Vem lá Antônio Newton Nossa praça aí Chega já Chega já Chega já Paulo Henrique Maia 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 Abraço Jandim Mendes Lá de Brasília Um abraço aí Paulo Robson aí Garoto Rapaziada Grande ciclista Paulo Robson Boa noite aí Pra você Garoto Puleio tá aqui Viu? Andando aí O seu abraço Daqui a pouco Começa A Os bingos Né? Daqui a pouco Começa os bingos Toda rapaziada Vai Concorrer aí A um bingo De uma morte Do carneiro Aqui na Rádio Simão na Web Também Viu? A gente vai fazer As entrevistas aí Com os cantores Com o vinho De Uraltuba Caminando É do forró É Praças do forró Vamos pegar aí Rapaziada Que vai Aqui não choveu não Viu? Você se engana A chuva foi só Em Altaneira Chuva de vento Aqui em Nova Olíndia Não choveu Só tá ventando Mas não choveu Quem tiver Interessado de vir Pra festa Venha Porque não tá chovendo não Viu? Tá bom? Rapaziada aí Que tá interessado Em vim pra festa Pode vim Que não tá chovendo não Viu? Tá seco Seco Só molhou aí Só choveu em Altaneira Pra quem não sabe Só choveu em Altaneira Viu? Aqui as informações É completa Chuva em Nova Olíndia Não choveu Mas em Altaneira Choveu sim Né? Beleza? Quem tá dando a informação aí É o garoto Beleza Valeu Valde Soares Aquele abraço Camila Soares Nosso abraço Daqui a pouco Nós estamos de volta Forte abraço Tchau 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 Tchau